A intervenção que acabei de fazer relativamente à contratação pública e eletrónica foi resumida essencialmente em cinco pontos. A contratação pública e eletrónica teve como objetivo principal a desmaterialização de processos, a simplificação administrativa e que tudo na contratação pública fosse mais eficiente, mais rápido, mais ágil e sem que as pessoas tivessem que deslocar. Isso foi uma das ideias bases que tentei transmitir, ou seja, que a contratação pública tentou, teve como objetivo acabar com os velhos atos públicos, com grandes quantidades de papel e teve de propósito simplificar a vida quer às entidades públicas, quer também às empresas. E isso foi um mérito muito grande que a contratação pública e eletrónica trouxe para Portugal desde 2009. Portugal foi inovador, foi pioneiro. Quando todas as outras entidades da Europa estavam a 5%, Portugal já estava quase a 100% na implementação da contratação pública e eletrónica. A outra segunda ideia que tive e que transmiti neste evento, neste Open Day, foi as figuras jurídicas da contratação pública e eletrónica, que vieram com ela, nomeadamente o leilão eletrónico, os sistemas de aquisição dinâmico, os catálogos eletrónicos que a última diretiva, ou seja, figuras que são totalmente eletrónicas e vieram possibilitar que toda a administração pública pudesse racionalizar a despesa e racionalizar também os meios que todos nós temos a nosso esforço, que são sempre escassos. A terceira ideia que transmiti nesta minha exposição foi essencialmente que a contratação pública e eletrónica hoje é vista pela administração pública e pelo cidadão como algo de compliance, de prestação de contas. Hoje, ao cidadão, o cidadão e ao cidadão é importante saber como é gasto o seu dinheiro público, como é gasto o dinheiro de todos nós. E então a contratação pública veio trazer, nomeadamente através do portal base, uma transparência e uma publicidade à contratação pública que até aqui o papel não permitia. Essa terceira ideia de transparência e de prestação de contas, de onde é gasto o dinheiro, é muito importante. A quarta ideia é que a informação que fica disponível nas plataformas eletrónicas, porque são plataformas que podem gerir grande quantidade de dados, ela serve para quê? Para informação de gestão. Ou seja, hoje em dia, um hospital, uma entidade pública, pode ver a que preço outra entidade está a comprar, para quê? Para não comprar mais caro, para poder comprar melhor. E eu disse quatro, mas acrescentaria uma quinta. E esta quinta é uma ideia que tem a ver com o regulamento de proteção de dados. Hoje em dia, houve há poucos dias, há poucas semanas, a confusão de que se deveriam apagar todos os dados dos contratos públicos ao abrigo do regulamento de proteção de dados. A proposta de lei que foi aprovada pela Assembleia da República vem esclarecer que devem ser apagados todos os dados, exceto o nome, essencialmente porque aqui estão em equilíbrio dos princípios. Um princípio de proteção de dados e um princípio de proteção também da prestação de contas e de transparência. E então, parece-me um equilíbrio justo em que devem ser retirados desses contratos públicos que servem para essa tal prestação de contas, mas o nome não deve ser retirado. Para quê? Porque se retirarmos o nome, estamos a tirar algo de informação que é suscetível de servir, que tem como objetivo servir a função para que é criada o dever de publicidade, que é o escrutínio público. E espero que haja outro Open Day para o ano, cá estaremos, para formar pessoas, para ensinar e para partilhar e aprender ainda mais do que aprendemos hoje. Obrigado. Obrigado.